Olá aluno, estamos começando o capítulo 7. Nesse capítulo o foco será direcionado para a segurança da informação. Você aprenderá a evitar possíveis ameaças de segurança que possam prejudicar o equilíbrio dos negócios e o funcionamento da empresa. Os conceitos que serão evidenciados representam uma valiosa contribuição para o desenvolvimento da política de segurança aplicada na gestão empresarial. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e a distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!